Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz, a paz Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é com imenso amor no coração que estou aqui, novamente com cada um de vocês, que juntos, unidos a Cristo Jesus, vamos ter um belíssimo dia em Cristo nosso Senhor. Amém? Paz e bens, meus irmãos, novamente. Paz e luz, a paz Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, eu trago hoje aqui para nós dois fatos muito interessantes. da primeira leitura do dia de hoje, para que nós pudéssemos juntos meditar, é sempre bom. Muitas vezes nós vamos na igreja ou recebemos a liturgia em casa, pelo celular, computador, enfim, tem tantos meios hoje. Mas, hoje em dia, nas liturgias do evangelho do dia, já vem um resumozinho de um padre comentando embaixo, de um irmão, né? Mas, eu gosto sempre de me aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria que vocês, também, assim como eu, pudessem juntos meditar para nós compreendermos algo a mais que Deus sempre nos reserva em cada leitura, em cada evangelho do dia. E hoje não é diferente, meu irmão, hoje eu quero falar também isso aqui, ó, tá? Vou deixar aqui, logo para depois desse comentário, para que nós possamos chegar ali naquela luz, amém? Então, hoje, nós vemos que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem poderei eu temer? Interessante essa parte, mas vamos ao seguinte. O Senhor é o bolo arte da minha vida. Perante quem temerei? Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus a nossa luz, por que nós vivemos nas trevas ou com medo de algo? Nós temos que ter medo, se nós estamos afastados desta luz, se nós estamos caminhando na luz ou nas trevas, por pensamentos, por atos. Muitas vezes, nós mesmos procuramos no nosso dia a dia com coisas que não são de Deus. Mas hoje Ele chega para nós e nos revela. O Senhor é a minha luz. É a minha salvação. A quem poderei eu temer? Ninguém. Ninguém. O Senhor é o meu baluarte. É o baluarte da minha vida. Perante quem temerei? Ninguém. Se andamos com Cristo, com Cristo estaremos sempre protegidos. Na primeira leitura, Coríntios 1, capítulo 18, versículo 22. São Paulo fala Eu vos eu vos alegro, alegrarei pela felicidade de Deus que da parte de si é garantido. na primeira leitura, nós vemos que São Paulo ele nos fala que da parte de Jesus, nós não temos sim ou não. É sempre sim. Sempre sim para as coisas certas, corretas. porque o amor de Deus ele é assim quer que nós sejamos bons e para sermos bons precisamos fazer sempre o bem sobre todas as circunstâncias de nossa vida seja em qualquer situação que nós possa estar passando seja dificuldade em alguma coisa no trabalho saúde negócios financeiros estudos se nós fazermos fizermos a nossa parte com certeza que Deus sempre irá nos abençoar portanto sempre temos o sim da parte do Senhor por isso São Paulo nos deixa essa primeira leitura neste dia tão magnífico já na parte do Evangelho nós vemos em Mateus 5 versículo de 13 a 16 Vós sois a luz do mundo Vós sois a luz do mundo Brilhe a todos a vossa luz o que é que Jesus se vocês se lembram bem Jesus Jesus em várias partes do Novo Testamento ele fala eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz a luz da vida que é ele o próprio e aqui ele fala para os seus discípulos e somos nós a continuidade desses discípulos apóstolos que vocês são a luz do mundo ilumine ilumine todo o mundo com a vossas luz assim todos eles verão as suas obras deus deus glória ao pai celestial não procurando a nossa glória mas sim a glória de Deus porque quando Deus fala seja vocês a luz do mundo que ele subiu aos céus mas nos deixou a imagem de semelhança de Deus e ele nos concede a graça de imitarmos não com aquela imitarmos quando a gente tem o invejo de alguém e quer imitar aquela pessoa que faz muitas vezes o mal mas sermos imitador de Cristo no que ele nos demonstrou aqui no amor na paz na luz na luz que reflete em cada um dos meus atos as minhas atitudes para que assim os outros também se inspire e saia das trevas para a luz se é que vocês me compreendem Jesus Cristo disse aos seus discípulos vós sois vós sois o sal da terra ora se o sal se torna insaço ou seja sem sabor não serve mais para nada como é que vamos temperar ou seja vai ser jogado e pisado pelos homens porque não tem mais nenhuma serventia mas se nós utilizarmos Jesus usa essa parábola no sentido de nós como sal da terra primeiro luz para iluminar as nações com os nossos atos e atitudes é assim que ele fala não por palavras somente mas nas minhas atitudes no meu dia a dia as pessoas vão ver quem realmente eu sigo então sempre que alguém me reconhecer como seguidor de Deus a honra e a glória vai para Deus porque é a ele que eu sigo e sigo e agora ele nos fala que nós somos o sal da terra não podemos perder o sabor ou seja temos que temperar a vida dos nossos irmãos e irmãs para que eles também tenham sabor sabor da eternidade da vida eterna que se encontra somente em Cristo Jesus é simples é objetivo não tem como se enganar eu analiso desta maneira né é vós sois a luz do mundo não pode esconder uma cidade construída sobre um monte ou seja se nós somos seguidores de Deus porque muitas vezes nos escondemos debaixo de um cesto se nós somos luz e assim Deus nos concede esta graça em Cristo Jesus de sermos luz para os nossos irmãos e irmãs eu não posso me esconder e ficar só com aquele conhecimento com aquela dádiva que Deus nos dá só para mim guardada eu tenho que dividir com os meus irmãos para que eles também assim como eu se ilumine se deixe iluminar pela luz do Espírito Santo de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá por isso não tem como é vós sois a luz do mundo não pode esconder uma luz uma cidade construída sobre um monte porque todos vão ver está lá no monte de longe nós já avistamos que assim sejamos cada um de nós que as pessoas de longe já vejam ali vem um servo de Deus o servo de Deus não tem coisa mais linda no mundo não para nossa honra e glória mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo amém e ele ainda completa ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha porque senão ela se torna em vão não vai iluminar nada ninguém mas pelo contrário colocamos no ponto mais alto da casa para que assim ela ilumine todos os cômodos todas toda a área que ela pode alcançar nas alturas assim também temos nós que brilhar mas não com a nossa luz porque nós não temos luz nossa mesmo mas com a luz divina de Deus que ele se reflete em nós e assim nós demos e devemos dar honra e glória a Deus por isso e acender cada vez mais essa chama do amor de Deus em nós e nos nossos irmãos em todo o mundo por isso meus irmãos e minhas irmãs eu gostaria de chamar vocês para meditar como que você está sendo no seu dia a dia você está sendo luz para iluminar está tendo vergonha está se escondendo debaixo de uma vasilha onde não clareia nada como que você está sendo está sendo o sal da terra está temperando está dando sabor as pessoas que estão ao seu redor é para isso que Deus nos chama hoje nos traz essa liturgia e essa primeira leitura tão profunda no sentido espiritual para que possamos ser imitadores dele em tudo Deus Deus não nos criou para o desespero para a morte para a tristeza para o sofrimento ele nos criou para vivermos na sua glória glorificando sempre em tudo em todos ao nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso Deus porque nós cremos nele e isso nos eleva nos acende nos transforma temos que acreditar porque não são palavras humanas mas sim divinas ele nos chama a sermos como os anjos que estão ao seu redor mas nós insistimos insistimos em continuar no erro no sofrimento e muitas vezes sofremos sem necessidade porque esquecemos desse Deus tão maravilhoso só que ele quer que nós cada um de nós seja realmente honestos em tudo e procurarmos a perfeição não somos perfeitos mas sempre procurarmos a perfeição em Cristo Jesus se nós somos e queremos ser imitadores temos que andar no caminho sem muita reclamação sem muito ninhini mas com atitudes sabe não só com palavras meu Senhor meu Senhor e não põe em prática é isso que ele nos chama hoje ser luz das nações ser o sal que dá gosto né como a gente vai comer alguma coisa nós colocamos sal para que tenha sabor mas se colocarmos demais também vai ficar ruim então na medida certa vamos colocar vamos ser o sal para dar gosto a vida de muitos nossos irmãos e irmãs que estão perdidos por aí sem sabor que procura muitas vezes o sabor da terra e não encontra porque o verdadeiro sabor só Deus pode nos dar com esse sal que pode ser você pode ser eu Deus nos chama a sermos o sal da terra e a luz a luz das nações a luz do mundo ele falou eu sou a luz do mundo que me segue não andará nas trevas mas verá a luz e agora ele nos passa esse bastão sejais a luz do mundo meus irmãos e minhas irmãs é um convite que nós não podemos recusar mas temos que mudar mudar completamente nossos atos e atitudes nosso modo de viver eu sempre repito aqui cada vez o erro está em nós nós falamos mas não mudamos nós criticamos os outros mas não olhamos para nós muitas vezes o erro está em nós quando nós aprendermos a ver isso primeiramente nós para depois analisarmos o nosso irmão nós vamos estar bem melhor espiritualmente e vamos estar crescendo espiritualmente para uma vida além nesta vida amém agora já que nós estamos falando de luz do mundo muitos são os comentários sobre os três dias de trevas que acredito que não vai demorar muito do jeito que nós estamos no mundo na Alemanha praticamente todas as igrejas estão sendo fechadas e as que estão ficando só está acontecendo abominações nas igrejas realmente coisas lamentáveis que os bispos e certos padres de lá estão fazendo não estão mais adorando ao Cristo mas sim ao encadido estão fazendo coisas mundanas terríveis ou seja Alemanha sem contar né aqui nas nossas vizinhanças e aqui até aqui no Brasil também estão invadindo igrejas estão fazendo umas calamidades umas coisas muito abomináveis e muitos dos eleitos de Deus padres né nossos irmãos padres infelizmente muitos deles caem nessa como o ser humano nós estamos todos sujeitos a a cair nas armadilhas do encadido mas nós temos que ser fortes e apegar realmente a Deus e lutar 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 em Cristo com Cristo e para Cristo porque essa é a única maneira que nós temos de vencermos os obstáculos as tentações né e infelizmente está acontecendo muito na igreja Alemanha praticamente quase não tem a igreja e as que tem coisas muito feias mesmo se fosse para falar aqui eu tenho vergonha de falar as coisas muito muito enfim se vocês tiverem curiosidade pesquisa na internet o que está acontecendo na que está acontecendo com a igreja católica na Alemanha alguma coisa assim vocês põem vai sair enfim eu recomendo vocês vão preparado porque muitas coisas feias fora as eu acho que até mais da metade das igrejas já foram fechadas né então nós estamos vivendo nesta nesta neste momento né meio que mostrando o caminho a direção para onde que nós estamos indo então vários fora apocalipse lá nós vamos encontrar falando sobre os dias de trevas mas tem São Padipio que também fala desses três dias de trevas eu tinha salvado mas eu não achei agora onde foi fiz umas notações aqui enfim mas São Padipio São Gaspar Maria Júlia Beata Ana Maria Beata Maria de Jesus Irmã Helena e tantos outros falaram desses dias de trevas então luz nós não vamos ter então vocês já fiquem atentos que são três dias sem energia elétrica de GT1 depois eu não sei se volto ou não não sei né porque eu não sei nem se eu vou estar aqui mas são três dias sem energia elétrica você não pode sair para fora da sua residência de jeito nenhum de jeito nenhum ou seja eu espero que cada um de vocês nesse dia estejam todas em casa é o que eu espero assim como eu também porque talvez não tenha como voltar para casa porque a escurição é breu que você não enxerga nada nada funcionará computador tudo que é feito pelo homem não funcionará ou seja nós não vamos ter internet energia água eu não sei também enfim enfim o que é que acontece a única coisa que pode ser acesa assim pelo menos é o que os os esses profetas e os santos nos revelaram e a nossa senhora também é que se você tiver vela benta em casa e um fósforo bento também porque senão ao contrário ela não acenderá eu tenho essa que na verdade eu comprei umas três eu acho que eu dei para uma para minha irmã na época já tem muito tempo que eu tenho isso aqui essa de reserva aqui né separadamente para na ocasião onde eu estiver eu acendê-la mas eu dei para minha mãe também se não me engano eu dei para algumas pessoas uma dessa mas não precisa ser dessa tá aqui você vê que era de Cristo né a de batismo mas pode ser uma vela de sete dias ou dessas pequenininhas eu aconselho vocês terem em casa a vela de sétimo dia pelo menos ela dura sete dias algumas né para você pôr em alguma parte da sua casa no alto acender com fósforo bento ou seja você pode pegar uma vela ou comprar na igreja ou comprar em algum lugar levar para a sua paróquia para o seu padre da 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 região onde você mora pedir para ele benzer a a vela é não precisa ser o sírio né não precisa se você tiver melhor ainda mas tem que ser bento tanto o sírio como o fósforo e e qualquer outro tipo de vela porque ela só vai ser acesa se for benta tá então você leva pega três quatro enfim a quantidade que você quiser leva para o padre benzer e o fósforo não esquece da caixa de fósforo e vai deixar isso aqui separado num lugar muito fácil de você achar se caso ficar enfim chegar a esse dia acender esta vela e o que é que nós vamos fazer Frei José o que é que nós vamos fazer nós vamos orar porque a única coisa que pode nos salvar é dobradura de joelhos nossos corações e almas é orar a Deus primeiramente pedir nosso perdão mesmo que você já tenha se confessado dois dias antes ou um dia antes pedir perdão por todos os seus erros e pecados é é é implorar perdão a Deus e pedir o auxílio a força que só ele tem para nos mantermos vivos vivos até o dia que ele nos permitir para passarmos por essa essa esse momento de escuridão por isso meus irmãos e minhas irmãs esse é o meu alerta para todos nós que possamos meditar entender compreender os caminhos de Deus eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dos santos se não me engano eu tinha salvo em algum lugar eu vou colocar para vocês verificar e se quiserem procurar vocês vão achar muito fácil na internet então por hoje é isso aí vamos fazer nossa oração em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém meu querido e bondoso e amado Pai obrigado Senhor por nos trazer esta mensagem de hoje através da primeira leitura que nos mostra Senhor que se vós está conosco é minha luz é o meu abrigo é o meu refúgio é a minha proteção quem eu posso temer ninguém porque eu acredito plenamente entrego totalmente a vossa minha casa minha família minha paróquia meu trabalho meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus tudo Senhor vos entrego para a honra e glória vossa e de nosso Senhor Jesus Cristo vossa amado Filho Senhor nosso obrigado Senhor por nos trazer este Evangelho onde vós nos chama a sermos semelhantes a vós a sermos luz do mundo a vivermos iluminando os nossos irmãos e irmãs para que eles também assim como nós possam brilhar iluminado pela vossa luz não pela nós mas pela vossa luz celestial Senhor que acenda Senhor nossos corações e nossas vidas esta luz que possamos ser a luz que ilumina a nossa comunidade nossa família nossa cidade nosso estado nosso país as nações e o mundo porque a diferença faz Senhor em cada um de nós sejamos a luz que possamos Senhor também assim sal da terra para dar gosto porque tem tantos nossos irmãos e irmãs sem ter sabor sabor pela vida sabor de estar na vossa presença por isso Senhor que nós possamos ser esse sal que dá sabor que dá gosto e que nos leva ao maior tempero o tempero da vossa presença o aroma a fragrância do vosso amor que possamos ser Senhor em Cristo com Cristo e para Cristo vivermos e levarmos Senhor o sabor a vida de muitos que estão perdidos sem sabor ilumina-nos Senhor e nos concede a graça de sermos verdadeiros imitadores do vosso amado Filho nosso Senhor Jesus Cristo eu vos peço pelo próprio Cristo Jesus na unidade do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Vinde Espírito Santo enche o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo concedem-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção Meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção A quem temerei se Jesus é minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção não temerei não temerei mal algum porque estou sobre a proteção daquele aquele maior aquele que nos ama por isso eu peço Senhor Deus Pai Todo-Poderoso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador na unidade do Espírito Santo que dê essas bênçãos toda poderosa com a intercessão do Sagrado Coração de Jesus que estamos e vamos comemorar nesta próxima sexta-feira pelo Cílio Pascal que é o Cristo que é o Cordeiro de Deus entregue por nós as bênçãos desse Deus Pai Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre com cada um de nós amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo meus irmãos e minhas irmãs uma belíssima terça-feira para todos nós se você chegou até aqui e se gostou de alguma coisa não esqueça de deixar o seu like é muito importante para esse canal para que ele cresça e seja luz para muitos que estão na escuridão é muito importante para que ele seja o sal que dá gosto a vida de muitos que estão sem sabor por isso meus irmãos e minhas irmãs compartilhe se inscreva no canal se ainda não é inscrito nos ajude ajude essa causa que é a causa de Cristo Jesus é a causa que nos traz e nos revela o amor de Deus e que quer abraçar todos e assim todos salvos em Cristo Jesus podemos nos encontrar um dia na casa do Pai por isso compartilhe se inscreva deixa seu like deixa seu comentário é sempre bom ter a sua companhia paz e bens paz e luz da paz Senhor Jesus Deus abençoe infinitamente fiquem com ele e não esquece não esquece do cílio ou de qualquer vela de sete dias né de preferência por favor branca hein não vai pegar a vela coisada e vermelha ou outra cor não hein branquinha tá bom fica com Deus Deus abençoe ilumine a todos fiquem na luz de nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Deus abençoe